Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGás do TRD e no vídeo de hoje, como prometido num vídeo meu da semana passada, eu falei pra vocês que eu tava com vontade de trazer um vídeo sobre pele aqui pro canal. Eu sei que o primeiro vídeo que eu já postei aqui foi sobre pele e também não faz muito tempo assim, mas a minha rotina até que mudou bastante. Alguns produtos mudaram, mas o que mais mudou mesmo foram as minhas técnicas. São elas que eu quero compartilhar com vocês. Então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. Também já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Bom gente, eu já preenchi as minhas sobrancelhas fora da câmera porque esse vídeo é mais específico sobre pele. Mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre como eu preencho as minhas sobrancelhas, já que as pessoas sempre elogiam a minha pele e a minha sobrancelha na maioria das vezes, hoje eu tô gravando um vídeo específico sobre pele. Então nada mais justo do que eu gravar um vídeo focado completamente nas minhas sobrancelhas. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo e me deixem saber. Bom, tudo bem que agora eu vou corrigir o limite das minhas sobrancelhas, mas isso faz parte da pele. Um corretivo que eu tô gostando muito pra fazer isso ultimamente é esse aqui, da Natura Aquarela. Eu só vou pedir um pincel língua de gato com o meu corretivo de preferência. E eu venho delimitando o preenchimento que eu fiz. E lembrando que eu já venho descendo o corretivo aqui pra minha pálpebra, porque eu gosto muito de usar ele como base de sombra. Também é importante frisar que eu sempre escolho um corretivo mais claro do que o meu tom de pele, porque isso ajuda a dar destaque nesse ossinho aqui que a gente tem abaixo da sobrancelha. E também ajuda a deixar uma cor mais verdadeira as sombras que a gente vai usar depois. Principalmente se forem sombras coloridas. No caso, no vídeo de hoje, eu não sei se eu vou usar sombra, porque eu tô fazendo enfoque na pele, como eu já disse. Logo depois, eu já venho numa Beauty Blender e vou espalhando aqui esse corretivo mais claro. E olha só a diferença desse lado aqui pra esse outro lado. Delimitar as sobrancelhas é uma coisa que muda completamente o acabamento, na minha opinião. Eu acho que fica muito, muito lindo. E logo em seguida, eu já venho com um corretivo que é exatamente do meu tom de pele, ou exatamente do tom da base que eu vou usar. E eu já venho delimitando, só que agora é na parte de cima da minha sobrancelha. Eu sempre espalho aqui na minha testa, e eu já venho fazendo o corte do desenho da minha sobrancelha, só que aqui em cima. Novamente, já venho na minha esponjinha, tirando as marcações da parte de cima também. E aqui no meio, novamente, eu já volto espalhando um pouquinho pra entrar já no desenho da sobrancelha. Bem de levinho, sabe? Não exagera muito pra não apagar o desenho completamente. E com as sobrancelhas já delimitadas, vamos passar pra pele propriamente dita. Primeiramente, eu vou vir com a bruma molhada. Essa aqui é da Ruby Rose, é a Soft Matte. Eu tenho gostado muito dela, e ela é muito baratinha. Já citei ela num vídeo antes. Inclusive, isso aqui eu podia ter feito antes de ter encheu das minhas sobrancelhas. Mas eu só vou cobrir elas, e vamos lá, né? Esse fixador aqui é bom porque ele já hidrata a minha pele e tonifica. E vocês sabem que eu gosto de usar a bruma molhada tanto antes quanto durante e depois da minha maquiagem, o tempo inteiro. Então eu só espero um pouquinho, sabe? Pra secar um pouco. E vou direto pra base. E a base que eu tenho mais usado ultimamente, que tá se tornando a minha base favorita, é a Burn This Way da Too Faced. Eu tô simplesmente apaixonado por essa base. Ela tem uma cobertura de média a alta, que é o efeito que eu gosto, que é aquele impecável mesmo. Ela tem água de coco, Alpine Rose, tem aço hialurônico. Então ela não é só um produto de maquiagem, sabe? Ela também é um cosmético que vai tratando a sua pele enquanto você usa maquiagem. Vou usar um pincel Kabuki pra aplicar ela, tá? Como eu falei pra vocês, ela tem uma cobertura de média a alta. Então se eu aplicar com a Beauty Blender, vai absorver mais produto. E eu vou perder um pouco da cobertura. Então eu prefiro aplicar com o pincel. E tá vendo o truque de usar um corretivo da mesma cor da base? Você não vai precisar chegar com o pincel tão pertinho da sobrancelha e não vai correr risco de apagar o desenho que você já trabalhou. Beleza, com a base da Burn This Way aplicada, eu gosto de voltar lá no corretivinho da Natura. Gosto sempre de vir aplicando ele logo abaixo das olheiras. Vou trazendo também um pouquinho aqui pra lateral do nariz. Trago aqui no centro, um pouquinho aqui no lábio, no queixo e na testa. E depois eu venho aplicando só um restinho aqui, sabe? Só pra dar um highlight mais fraquinho. Novamente, vou voltar lá na esponjinha e vou tirando as marcações que eu fiz com esse corretivo. Vou vir agora com o pó fixador. Esse aqui é o Banana Powder da Louis Ansi. Esse pó aqui é muito barato e eu gosto muito dele. E com a própria esponjinha eu já pego aqui, ó, e venho selando a minha maquiagem. E uma dica que eu sempre gosto é de vir pressionando o pó dentro da pele, sabe? Não dentro da pele, mas dentro da sua maquiagem. E aí você vem pressionando com a esponjinha sem arrastar, tá, gente? Só vem pressionando em cima das áreas onde você aplicou pó. E depois disso, quaisquer excessos, eu venho tirando num pincel de pó limpo. Pra pó, vou pegar um pincel fofinho e chanfrado e vou vir na paletinha da Boca Rosa by Payot. E eu venho esculpindo o meu rosto, trazendo todas as sombras de volta. Que a gente tirou com a base de alta cobertura e com pó. Hoje eu escolhi o tom mais quente da paleta pra fazer o meu contorno. Porque ultimamente eu tô gostando de trazer um pouquinho de calor pra minha maquiagem. Enquanto esse pó que tá delimitando, o nosso contorno tá aqui assentando no nosso rosto. A gente vai vir com blush. Ultimamente, um dos meus blushes favoritos tá sendo esse aqui da Natura. É o Bronze 47. E eu gosto de aplicar blush sempre com um pincel redondinho, pequeno e fofinho. Não pequeno. Médio, né? E o meu blush eu aplico de uma forma bem particular. Porque eu não aplico ele só aqui nas... Merrilhas? Por que que hoje eu tô pensando em inglês e espanhol? Eu não tô lembrando o nome. Nas maçãs do rosto. Eu não aplico só nas maçãs do rosto. Mas claro, eu começo por elas. E então eu venho subindo um pouco o blush pra minha testa. Dessa forma aqui, olha. Conectando o blush que tá aqui, aqui em cima. Também aplico um pouquinho aqui no topo da testa. Na pontinha do nariz. E na pontinha do queixo. Eu gosto desse efeito que parece que eu fui um pouquinho queimado pelo sol, sabe? Meio sunburned. Vou voltar no pincel de pó pra tirar esse excesso de pó banana que eu apliquei aqui pra fazer o corte do meu contorno. Bom, eu vou explicar o que eu vou fazer agora. Porque durante o próximo passo eu não vou poder falar e vocês já vão entender o porquê. Eu vou vir com a mesma bruma que eu usei lá no começo do vídeo. Porque agora eu vou passar no meu rosto inteiro pra tirar essa sensação de pó. E eu vou esperar secar completamente, sem falar, sem mover a minha boca. Pra não ficar vincado onde tem as dobrinhas do nosso rosto. Então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Bom, agora que eu esperei secar a minha bruma e que não corre risco mais de vincar. Vou falar uma última coisa sobre ela. Eu gosto dessa aqui porque ela é soft matte. Ou seja, ela matte fica o meu rosto suavemente. Se vocês prestarem atenção, ele tá com um pouquinho de brilho ainda. Que é o brilhinho lá da base que a gente usou. Que ela já tem uma radiância na própria fórmula dela. Mas uma dica muito boa é que se você não tiver uma bruma que matte fique suavemente a sua pele. Que ela matte fique demais. Só usa uma água thermal que já vai tirar a textura de pó do seu rosto. E vai ficar tudo muito legal. A gente tá brilhando discretamente, mas ainda não é o suficiente. E agora vem a parte que eu mais amo. E que novamente eu faço de um jeito bem peculiar. Eu vou vir com essa paleta de iluminadores aqui. Que é a Bright From The Heart Palette. Que ela é bem baratinha. Ela é da Ruby Rose. E ela vem em oito cores. Eu gosto dela por causa disso. Eu não lembro quanto eu paguei na minha, mas eu acho que foram tipo R$26,00 mais ou menos. E basicamente o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir nesse tom aqui de iluminador. Que ele é praticamente do tom da minha pele, só que com brilho. E aí eu vou iluminando os pontos altos do meu rosto. Aqui acima das maçãs do rosto. Eu gosto bastante de iluminar o meu queixo. Acho que vocês também já perceberam que eu amo iluminar o meu arco do cupido. E com o pincel leque no nariz, não é bom você espalhar pelo seu nariz inteiro. Então eu venho bem discretamente. Inclusive você pode até usar um pincel menor. Mas com esse aqui eu já resolvo. E até o momento tá mais ou menos no lugar onde todo mundo faz. Mas o que eu gosto de fazer com o meu iluminado que eu falo que é diferente. Eu gosto de vir com o pincel leque e iluminar aqui, ó. Eu arqueio as minhas sobrancelhas e ilumino aqui. Eu geralmente não vejo as pessoas fazendo isso muito. Mas eu acho muito bonito. E algumas pessoas iluminam aqui no centro da testa. Eu particularmente prefiro iluminar como se fosse um triângulo aqui acima das minhas sobrancelhas. Não me perguntem o porquê, eu só acho lindo. Como se já não bastasse isso tudo de iluminador, eu vou voltar lá na paleta e vou escolher esse outro tom aqui, que é bem mais claro e é tipo como se fosse um champanhe. E aí eu venho concentrando ele nos locais em que eu já iluminei. Ou seja, se eu já iluminei aqui, eu vou iluminar também, mas mais concentradamente, sabe? Da mesma forma aqui do outro lado. E agora com o meu dedo mesmo, eu vou vir nesse iluminador mais clarinho. Vou iluminar o meu arco do cupido novamente. Vai ficar uma coisa muito metalizada, muito robótica, mas não se preocupem. Eu juro que vai dar certo daqui pro final da make. E vou fazendo o meu nariz. Beleza, agora a gente vai continuar no iluminado. Vou vir com o pincel língua de gato pequenininho e vou selecionar aquele tom mais claro. E pra potencializar o efeito dele, eu vou vir com a bruma molhada, mas eu não vou aplicar no pincel, eu vou aplicar no local onde eu vou aplicar. Nossa, ficou muito estranha essa frase. Mas enfim, no caso agora eu vou iluminar o arco das minhas sobrancelhas, então eu vou dar uma esprezada com a bruma lá. E outra do outro lado. E com o pincel língua de gato que eu peguei no iluminador, eu vou aplicando aqui, ó, no arco da sobrancelha, porque isso vai potencializar demais o efeito do iluminado. Além disso, com o mesmo pincel, eu gosto de vir aqui no cantinho interno dos meus olhos. E se por um acaso você achou que a gente exagerou demais em alguma parte do iluminado, simplesmente venha com o pincel de pó, sem nada mesmo, e vá passando por cima de onde você quer enfraquecer um pouquinho o efeito. Bom, gente, basicamente de pele é isso que eu faço. Eu gosto dessa pele mais bronzeada, com esse efeito de iluminado power. E o que eu vou fazer agora é colocar alguns cílios postiços, tirar o excesso de produto da minha boca e finalizar o vídeo pra vocês. Então, gente, acabei de voltar. Tudo que eu fiz foi colocar cílios e colocar um pouquinho de tratante labial aqui nos meus lábios. Claro. Espero que vocês tenham gostado muito. Geralmente as pessoas sempre perguntam da minha pele e das minhas sobrancelhas. Esse vídeo aqui é de pele. Mas se vocês quiserem, basta comentar aí embaixo que eu gravo sim um vídeo sobre as minhas sobrancelhas. E é isso. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma publicação nova. Temos vídeos aqui duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Mas nesse item, se você quiser mais dicas de maquiagem, eu tô sempre lá no Instagram postando vários looks de maquiagem, videozinhos, tô postando stories. Eu tô sempre dando dicas lá. Já me seguem em arroba gajotrd. E com tudo isso dito, eu acredito que nós estejamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!